A Comissão do Exército Brasileiro em Washington lançou uma licitação para adquirir 200 metralhadoras pesadas M2HB para equipar os veículos blindados Guarani. O acordo quando assinado entre o EB e o licitante vencedor, possui preços firmes e fixos que serão negociados entre as partes para o eventual fornecimento de materiais ou serviços de defesa. O objetivo do acordo é manter preços fixos para possíveis fornecimentos futuros de materiais de defesa. O acordo terá validade de 12 meses a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que os valores permaneçam vantajosos para a administração. Esses veículos são equipados com várias opções de armamento, incluindo lançadores de mísseis e canhões. Os veículos blindados Guarani são uma importante parte da modernização das Forças Armadas do Brasil. Eles são fabricados pela empresa brasileira Iveco e fazem parte de um projeto estratégico do EB. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Tchau!